E o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deu parabéns à Polícia Federal pelo trabalho feito após os ataques às sedes dos três poderes em Brasília. Pelo Twitter, o magistrado disse que a corporação faz um belíssimo trabalho de polícia judiciária e perícia, e que o Brasil tem orgulho de sua polícia. Na terça-feira, Moraes participou da cerimônia de posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos Rodrigues. E em seu discurso, o magistrado já havia elogiado o trabalho da corporação. Agora, Serrão, esse discurso, essa publicação de Alexandre de Moraes, distoa bastante de um discurso, de algumas falas de hoje, do presidente Lula em relação às forças de segurança do Distrito Federal. Ele fez um discurso duro, né, em relação à atuação dessas forças de segurança para tentar conter esses ataques em Brasília no último domingo. Eu insisto na tese de que toda a área de segurança do governo federal e também do Distrito Federal foi absolutamente incompetente e inepta em tratar nessa questão dessa manifestação que era previsível. Estava anunciada claramente em todas as redes sociais. Não se esperava o desfecho dela violento, bárbaro, como aconteceu. Mas ela estava prevista. A Praça dos Três Poderes estava cercada. Portanto, não deveria ter havido manifestação ali. Para que isso não tivesse acontecido, você teria que ter todo um aparato policial. Garantido pelo Gabinete de Segurança Institucional, pelo Ministério da Justiça, pelos órgãos de segurança do governo do Distrito Federal. E a indicação, até agora, é de que todos falharam redondamente nisso aí. Incluo também a segurança do Supremo Tribunal Federal e também do Congresso Nacional. Então, foi um espetáculo de incompetência complementado com a barbárie. Isso não pode se repetir. Esse tipo de incompetência é inaceitável. Agora, se quer arranjar a culpa para todo mundo, então tem que sobrar a culpa também para todas as autoridades que permitiram que aquela depredação do patrimônio público ocorresse, porque deixaram as pessoas se manifestarem aonde as cercas diziam. Não era para haver manifestação.